Tá, tá, bom! Eu quero Tem muito lero lero Não vou ter lição de casa Minha vida ainda vaza Minha vidaρα Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida O que foi que aconteceu? Acho que vou chorar Ninguém nunca esclareceu Tem que melhorar Acho que deu tudo errado Todos estão preocupados O que eu quero mesmo é voltar Quero de novo estudar Não vou fazer mafiação Vou ter muita gratidão O humano vai voltar a ser Se esforçar e aprender Vou saber, amê e ceder Quando o humano for Vai ser um esplendor Cinco macaquinhos Um, dois, três, quatro, cinco 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 macacos pulando na cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou e respondeu Nada de macacos pulando no colchão Quatro Quatro macaquinhos pulando na cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe chamou e respondeu Nada de macacos pulando no colchão Três Três macacos pulando pela cama Um escorregou com a cabeça no chão A mamãe chamou e respondeu Nada de macacos pulando no colchão Dois 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 Macacos pulando na cama Um escorregou e fez um calombão A mamãe ligou e respondeu Doutor Nada de macacos pulando no colchão Um Um só macaco pulando pela cama Ele escorregou com a cabeça no chão A mamãe ligou e respondeu Doutor Nada de macacos pulando no colchão Zero Não há macaquinhos pulando na cama Ninguém escorregou, nem se machucou A mamãe ligou e respondeu doutor Leve os macaquinhos para a cama já! Crianças sempre fazem perguntas Uma só eu vou fazer, me desce um setor De onde vem todos os, eles vão embora Eu vou sofrer dia e noite Alto e baixo, baixo e cima, eu só leço Lá embaixo e lá em cima, por favor Será que esses todos os vão parar? Levar um susto Estou padejando A palavra que eu quero Estou pintando tudo, mas não importa muito Você pode, por favor, alcançar e uma cura Pois eu não aguento mais Alto e baixo, baixo e cima, eu só leço Lá embaixo e lá em cima, por favor Será que esses todos os vão parar? Vai dormir e apague a luz Fique coberto e o frio reduz O lobo deixa todos cansados Vai te pegar por todos os lados 5, 4, 3, 2, 1, ele vai dançar como nenhum Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau Baim, 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 baim Aumente a música no máximo Baim, 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 baim Dá um tchau e manda um tchau Me deixa os pés, não feche os olhos Vai, tchau, tchau, seu dorminho Não caia da cama ou bate o corpo Tirando tonta sem cair Nem pensem em ir dormir Você não vai dormir, não Baim, baim, baim Tchau, 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 tchau Baim, 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 baim Aumente a música no máximo Baim, 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 baim Dá tchau, tchau, dá tchau, tchau Manda um tchau Manda um tchau Manda um tchau e boa noite Foi um sonho O que? É pra eu ir com você? Como é difícil o passado lembrar Eu não entendo como pode ser Correndo o tempo sempre sem parar O tempo passa, não posso entender Nada é melhor que o presente Passado é lindo sempre nos museus Tudo que é bom o coração sente Mômitos passam dizendo adeus Futuro, passado e presente Vividos com muitos amigos Amigos antigos que nunca se esquecerão Diversão com muitos risos Fica no meu coração E o que está por vir vai ser ainda melhor Fica no meu coração Ah, 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 ah Ah, sai, ah Ah! É o futuro, está aqui, está perto Tempo correndo, não vai se assustar Sempre se lembre e seja esperto As estrelas nos abrirão para lembrar Futuro, passado e presente Vividos com muitos amigos Amigos antigos que nunca se esquecerão Diversão com muitos risos Fica no meu coração E o que está por vir vai ser ainda melhor